As alianças de casamento são objetos estimados pelo casal e com um grande significado. Não é à toa, afinal, o momento de trocas de alianças é um dos mais emocionantes da cerimônia. E a escolha das joias é uma decisão que vem bem antes do sino altar. Além disso, as alianças é um objeto circular e como tal não tem fim, sendo a síntese perfeita do amor. O material mais comum para as alianças de casamento é o ouro, o metal mais puro que se pode encontrar. E o André Alianças, no calçadão da Caxambu em Nanuque, disponibiliza alianças em ouro em prata e de moedas antigas, para melhor atendê-los. Trabalhamos com o sonho das pessoas. O nosso intuito, o nosso desejo é, sobretudo, realizar sonhos, agradar, trazer um produto diferenciado que muitas vezes não é encontrado aqui na nossa região. Nós trabalhamos com alianças personalizadas, aliança tradicional, aliança com pedras, aliança luxuosa ou aliança simples para aquele que não quer gastar aquela quantidade de dinheiro. Trabalhamos com aliança em ouro, prata e em moeda, que hoje é, digamos, a sensação do momento. Aliança em ouro, prata e moeda, alianças exclusivas. Se você quer uma aliança tradicional, nós temos. Se você quer uma aliança luxuosa, nós temos também, com garantia do melhor preço da região. O que nós vamos entender hoje, Jonathan, às vezes as pessoas perguntam como é que é o preço das alianças, é cara, é barato. A aliança tem um preço peculiar, preço particular, porque é uma joia exclusiva e especial. Mas nós trabalhamos com o intuito de ter não só o melhor preço da região, porque hoje o nosso grande concorrente é a internet. Então nós baseamos o nosso preço, o nosso custo, com base naquilo que é divulgado no mundo virtual. Nós garantimos, escute só, nós garantimos o melhor preço da região. Se você tem um orçamento, se você viu uma aliança bonita em algum lugar, traga para mim a foto, que nós copiamos qualquer modelo de aliança com garantia do melhor preço da região, até melhor que a internet. Às vezes as pessoas nos perguntam como nos encontrar. A forma mais fácil é o WhatsApp, 33991910454. As pessoas da nossa região, Nanuque, Serra dos Aimorés, Mucurici, Ponto Belo, Lajidão, Ibirapuã, Carlos Chagas, todas as cidades, circunvizinhas, nos abençoam com a sua presença aqui. Nós convidamos você para que venha nos conhecer. Você que é da nossa região, você que é daqui de pertinho, Teoflotone, Teixeira de Freitas, nós vendemos também. Com garantia, qualidade e preço. E o nosso endereço é aqui em Nanuque. Calçadão, Rua Caxambu, Calçadão de Nanuque, no centro da cidade. Chegou em Nanuque, procure o Calçadão. Chegamos no Calçadão, você entra um pouquinho. Em frente à pizzaria Aconchegos, Loja André Aliança. Vou repetir o telefone WhatsApp, 33991910454. Esperamos por você.